Olha que experiência incrível! No último dia 4 de fevereiro, fui convidada por uma amiga surda, que também mora aqui nos Estados Unidos, a Luana, esse é o sinal dela, Luana, inclusive ela é linda, ela fez aniversário no dia 4 e ela me convidou para a festa dela, de aniversário, aí eu estive lá e tinha vários surtos, todos eram surtos, sinalizando aí em ASL, Língua de Sinais Norte-Americana, e eu pude aprender um pouco mais da ASL, aprender um pouco mais e foi uma experiência incrível, mais uma experiência incrível que eu estou agregando para a minha vida, foi muito legal. Vocês podem observar um pouquinho da festa que eu filmei, foi o máximo! Tchau! Tchau, tchau.